Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui no meu cantinho doce, na parte dos bombons daqui da minha vendinha. Tomei meu café por aqui e vou mostrar pra vocês hoje as lembrancinhas de aniversário do Enzo. Mas pra quem não assistiu o vídeo de um aninho dele, eu vou deixar aqui embaixo, tá? No box de informações Enzo fez um. Foi um pouco do nosso final de semana e o aniversário dele. E hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram as guloseimas, o que foi que eu ganhei de lembrancinha. Eu não, todo mundo, né? Que participou da festa. Então se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve, ativa o sininho e vem fazer parte dessa família. Se você quiser me seguir no Instagram, também se chama arroba blogueira atrapalhada. E bora lá pra mais um vídeo. E eu vou mostrar agora a lembrancinha do aniversário, tá? Como eu sou a madrinha, ela tirou uma das fotos lá do porta-retrato e me deu. Vou colocar no porta-retrato ali. Aí essas são as lembrancinhas que estavam os personalizados da mesa. Caiu uma aqui. Aqui é tipo uma caixinha, ó. Veio bis dentro. Eu acho que foi dois bis que caiu aqui pra dentro dessa coisa. Depois eu mostro. Aí vieram essas caixinhas aqui. Eu acho que é a caixinha Milk, né? Completo, completamente apaixonado por esses personalizados. Eu achei que ficou lindo demais. Coisa mais linda, olha. Foi esse. Pra vocês que querem se inspirar. Primeiro foi essa aqui, ó. Agora veio essa caixinha Milk. Eu acho que é a caixinha Milk. Tem um detalhezinho de meia pérola aqui, o lacinho. E aqui em cima tem uma sobreposição aqui, ó, do pequeno príncipe. E eu não sei se vocês estão reparando a aparência desse meu príncipe com o pequeno príncipe. Comenta aí quem achou parecido eles. Eu acho o Enzo muito parecido, assim. Foi um tema que coube direitinho. Aí bem aqui eu acho que é a... Eu nem sei como é o nome disso aqui, mas teve... É uma caixa triangular, alguma coisa assim. Aí... Ah, isso aqui tava lá onde ficou essas sacolas aqui, aquelas estantezinha que fica. Ficou isso aqui. Ficou a coisa mais bonita do mundo lá, perto das sacolas de lembrancinha. Isso aqui é o algodão doce. Ela falou que pagou R$1,50 por esse algodão doce. E já veio assim, ó, personalizado com o tema. Muito bonitinho, né? E tem a bolsinha também personalizada, olha. Coxa mais linda. Tudo com meia pérola aqui, um detalhe. Hum, o que mais que veio, né? E mais essa bolsinha aqui, ó. Também, toda trabalhadinha. Muito lindo o trabalho da pessoa que fez pra ela. Mas isso aqui você encontra facinho no Google, tá? Eu sei porque eu tenho agora uma impressora e eu tô, sabe, atrás desse negócio de personalizado. Eu sei que tem pra baixar no Google todos os... Tem uns sites aí que disponibilizam de graça, assim. Então, no total de personalizado da mesa, eram cinco. Eu achei que ficou muito legal, legal, sabe? Em cada uma ela espalhou, assim. Tinha uma bandeja, assim. E ela colocou em cada bandeja esses... Cada tema, sabe? A bolsinha, coisa chique. Ficou muito bonito. E aqui tá o bison, ó, que veio aqui dentro. E no total de variedade de personalizado, eram cinco tipos. Esses aqui, ó. Achei muito, muito, muito lindo mesmo, gente. Fiquei apaixonada. E aqui na sacola veio esses esquilhozinhos, que também pode ser pipoca, né? Vieram... Tudo separadinho, assim. Eu gosto muito. Melhor do que ficar espalhado, assim, na sacola, né? Porque se tu quiser fazer um dia antes, dois dias antes, não vai dar formiga, nada. Se tu colocar, assim, ó, nesse saquinho. E ela teve, assim, todo um cuidado de colocar. Bem aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar esse saco celofone aqui. Ele é de estrelinha, ó. Tem uns detalhes de estrelinha. O mesmo... Quase o mesmo detalhe dessas... Dos personalizados. Tudo assim, com muito carinho. Aí tem mais um saquinho aqui de jujuba, ó. E esses foram os personalizados. Espero muito que vocês gostem, tá? E a sacola, né? Também é do mesmo tema. Pra colocar... Isso aqui é importante, tá, gente? Porque quando você dá pra criança... Assim, é ruim, né? Ficar na mão. Assim, é muito bom essas sacolas aqui. E pra não ficar um vídeo muito longo, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a decoração da festa. Coisa mais linda do mundo.